Agora passaremos para a apresentação do painel 6, que tem como tema Plano Periferia Viva, a criação de uma rede de assessorias técnicas nacional pela Secretaria Nacional de Periferia, Ministério das Cidades. Convidamos o senhor Flávio Tavares, coordenador geral de articulação e planejamento da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. E em seguida abriremos para o debate. Flávio é urbanista com mestrado em desenvolvimento urbano. Entre 2017 e 2020, foi secretário de planejamento de Conde, Pernambuco. Em 2019, foi reconhecido por sua atuação na gestão pública com o prêmio FNA 2019, arquiteto do ano. E em 2020, teve um dos seus programas na Secretaria, reconhecido como a terceira melhor iniciativa das gestões públicas municipais do Brasil, com o prêmio Municiência. Permeia várias organizações no ativismo urbano, destacando a rede BR Cidades, o Instituto de Arquitetos do Brasil e o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Cidades da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindo, senhor Flávio. O senhor terá 45 minutos de fala. Faltando 10 minutos, nossa equipe vai começar a levantar a plaquinha. Pedimos que as perguntas sejam anotadas para a última parte da manhã. Oi, gente. Bom dia a todas, a todos. Prometo que eu não vou chegar nos 45 minutos, não. Acho que já está todo mundo cansado também, para a gente aproveitar um pouco do debate. Já dei vários spoilers aqui ontem à noite sobre a construção desse programa na secretaria, mas hoje eu queria avançar um pouco mais, aproveitar essa plateia, esse público qualificado aqui para a gente apresentar, de fato, o que é a construção desse programa historicamente, dentro da construção da criação da secretaria, mas também os modelos lógicos que a gente está pensando para a implementação dele na prática. Focando aqui, sobretudo, nesse arranjo da criação de uma rede de assessorias técnicas pelo país, que é a nossa grande missão a partir da instalação desse programa. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conversar mais sobre isso. Bom, para a gente conceituar um pouco a construção do programa, eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação do que foi a criação das políticas de intervenção em assentamentos precários, tradicionalmente postas pelo Ministério da Cidade. A gente tem feito uma avaliação crítica, uma avaliação histórica dentro da secretaria de periferias, como eu falei, a secretaria inédita lá dentro, mas a gente parte do princípio da urgência da retomada dessa agenda dentro do Ministério das Cidades, porque a gente teve, sobretudo ao longo dos últimos seis anos, uma deterioração das condições de vida nas cidades, mas a gente tem um componente que não era um componente considerado quando a gente teve o PAC Intervenções de Favelas lá atrás, que é o componente dos impactos das mudanças climáticas. Então, a própria criação da secretaria, ela prevê essa condição. Nós estamos atuando em dois departamentos principais, um departamento que trata a regularização, a urbanização integrada, a qualificação dos territórios periféricos, mas um outro departamento, o irmão, que está ali trabalhando cotidianamente junto com a gente, que é a prevenção e a mitigação de riscos. A gente atua nessas duas grandes frentes para construir esse programa, que é um programa da secretaria como um todo, mas, mais do que isso, do governo federal. A gente parte também de uma avaliação importante de que houve, sim, um investimento maciço nesses programas de infraestrutura urbana integrada, mas há limites nesse investimento. limites como temporalidade, por exemplo. A gente tem muitas das obras que foram financiadas no PAC 10 anos atrás, às vezes 20 anos atrás, que ainda estão abertas na nossa secretaria, a carteira ativa ainda com isso, a gente não consegue concluir determinadas obras. Isso são algumas questões que a gente tem colocado em discussão para construir esse programa. Além das capacidades locais, a gente sabe como é complexo fazer intervenção em favelas e como é que, sobretudo agora, nos últimos seis anos, as equipes nos municípios e nos estados estão absolutamente desestruturadas para isso, até porque não havia investimento, não havia política pública para isso. Então, a gente precisa entender essas capacidades locais. A questão do controle social, a questão do controle social é importantíssima nessa questão, a participação social, que foi, em alguns momentos, negligenciada para obras que são tão estruturantes, tão impactantes dentro desses territórios. E outras dimensões da vida urbana, que eu acho que isso é muito importante, é uma questão que a secretaria tem trazido com muito valor, que não eram consideradas nesses programas que eram estrito-sense trabalhando com as obras, com a infraestrutura. Então, a gente traz a condição de que é muito importante a gente permeabilizar o Estado e as políticas públicas às práticas e iniciativas que já estão em curso nas periferias. Eu falei um pouco disso ontem, mas a gente quer construir esse programa a partir desse arranjo, dessas mobilizações, dessas iniciativas que já têm potência nesse território. Muita coisa aconteceu, apesar de não ter tido política do Estado para isso. E a gente quer entender como esses mecanismos estão funcionando, quer entender como esses mecanismos estão dando resposta a essas questões. E, por fim, a urgência de resgate da legitimidade do Estado e das políticas públicas nessa agenda. Isso é um mote, isso é um marco do governo, da agenda do presidente Lula, que fazer melhorias que sejam materiais, mas também propõe um diálogo e a construção desse sentido simbólico para essa população que foi tão negligenciada, passou por um processo tão difícil nos últimos seis anos. E a gente precisa fazer isso de maneira muito rápida. A gente tem essa urgência. A população que está nesses territórios tem um sentido de urgência muito grande. Então, essa é a nossa grande resposta com a criação do programa Periferia Viva, é dar resposta a esse posicionamento do governo federal para colocar a agenda das periferias na centralidade do governo. E aí a gente quer canalizar o investimento público e dar protagonismo político a essa agenda. Eu falei ontem também, e eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que o nascedor disso, sempre nós estamos ressaltando, é esse processo de mobilização e fomento a essas potências. Por isso, nós temos feito essas estratégias aqui. Essas são as três principais estratégias que estão em curso para dar base para a construção desse programa, aquela que é a caravana das periferias, que eu comentei bastante ontem, que é esse processo de descentralizar a nossa visão desses territórios e ir até esses lugares para a gente construir junto, pensar junto quais são as demandas reais desses territórios. Outra questão importante é construir um mapa das periferias. Esse mapa é muito importante também porque a gente espacializa determinadas componentes também das potencialidades das periferias. A gente tem alguns indicadores clássicos dos aglomerados subnormais, dos assentamentos precários, todos esses que a gente já tem tido um diálogo estreito com o IBGE, para a gente atualizar isso a partir da revisão do CENSE, atualizar inclusive a nomenclatura disso, e que a gente comece a incorporar outras questões desse outro aspecto, desse outro braço das periferias, que são as potencialidades. Então a gente está querendo construir um mapa para isso, queremos fazer com que tenha uma plataforma, um geoportal, que a gente possa agregar todos esses indicadores. E o prêmio Periferia Viva é aquela questão que eu falei de, além de reconhecer aquilo que está acontecendo, a gente premiar, valorizar isso materialmente mesmo com recurso daquilo que já está acontecendo. E é importante que a gente vai premiar 54 iniciativas por todo o país, e essas 54 iniciativas a gente quer trazer essa potência para a construção da política pública, criar a partir dessa rede de iniciativas premiadas, um fórum, uma rede que possa possibilitar a gente formar isso a partir do Encontro Nacional de Periferias, entre novembro e dezembro, no final do ano, a gente vai estar fazendo essa premiação lá em Brasília, e, a partir disso, a gente quer criar essa rede com essas iniciativas premiadas, para que a gente possa estar calibrando e ajustando essa política pública que vai estar sendo lançada logo mais. Bom, essa é uma questão que a gente tem colocado sempre, antes de entrar no modelo propriamente do programa, é o que se entende como território periférico. A gente tem se aproximado, abordado bastante vários conceitos que estão por aí, mas a gente tem trazido toda essa componente de territórios que têm ausência ou inadequação de infraestrutura urbana e de equipamentos públicos, mas que a eles se sobrepõem uma série de vulnerabilidades de várias dimensões, e que são áreas que têm, historicamente, são frutos de resultado da distribuição desigual do orçamento na cidade. Então, isso tem impactos reais na condição desses territórios, e um componente clássico disso é a fragilidade, que resultou no diálogo dessa população com o poder público. E isso resulta em uma omissão histórica de políticas públicas para esses lugares. Mas, apesar de tudo isso, todas essas carências que esses lugares têm, reforçamos de novo essas potências. Isso é fundante para a construção do programa. E aí a gente chega propriamente no programa. Qual é o objetivo desse programa do Periferia Viva? Reduzir as desigualdades sócio-territoriais nas periferias. E aí ele tem três lógicos principais, três eixos, eles estruturam a construção do programa. O primeiro deles, eu acho que é o principal componente para a gente recriar uma política pública vigorosa, é focar na participação social e na formação cidadã. E a gente acrescenta essa questão da formação cidadã, porque não é a participação social com esse participativismo. A gente fazer uma participação social com outra lógica, com a lógica de realmente a gente incorporar essas pessoas na construção da política pública, na construção do resultado deste processo que está sendo construído, e justamente na formação, no entendimento desse cidadão, do resultado da política pública que está ali expressada. A gente teve uma construção histórica aí que muitas políticas públicas vigorosas implementadas pelo governo federal não foram incorporadas pela sociedade como fruto dessa luta e mobilização política. E a gente acha, acredito, que é muito importante para esses territórios periféricos a gente colocar esse processo de formação, de inclusão cidadã, dentro da construção da política também. Outro eixo principal é integrar as políticas públicas. A gente acredita que, por ter uma das principais visões que a Secretaria tem, o Ministério das Cidades, nós, arquitetos urbanistas, ter essa visão de território muito forte, estarmos nascendo o programa, fundando o programa dentro do Ministério das Cidades, e ter essa visão territorial, a gente tem condição de dar elementos para que a gente possa puxar uma série de outras políticas que estão sendo propostas, ou, às vezes, já estão em execução pelo governo federal, mas que não são articuladas entre si. Então, a gente está articulando, e vocês vão ver logo mais aí à frente, com mais de 13 ministérios, ações para o programa Periferia Viva. A gente, no modelo de construção de uma política pública, a gente quer ter resultados, a gente quer medir isso, a gente quer ter efetividade e assertividade nessa política, e a gente, por isso, tem escolhido um universo de atuação do programa, para que a gente possa medir esses resultados, a partir das principais 63 concentrações urbanas do país. Esse vai ser o universo de atuação do Periferia Viva. Esse universo é baseado também no estudo da tipologia intraurbana, o estudo de 2017, publicado pelo IBGE. Esse é um estudo importante para a gente, porque a gente entende que, como a gente está querendo agregar uma série de outras questões, além da precariedade urbanística, na eleição desses territórios, a gente precisa avaliar aspectos de renda, aspectos sociais, de educação, de saúde. E esse é um indicador importante, porque esse indicador, na medida do possível, ele agrega alguns desses fatores. É óbvio que a gente tem algumas limitações, mas esse é um... De partida, para a gente já lançar o programa, acreditamos que é um indicador importante para isso. E esse indicador, ele resulta na estratificação de 415 municípios que têm as piores condições de vida. Então, a gente vai estar atuando aqui no Periferia Viva, atingindo uma média, esses são dados ainda de 2010, de 36 milhões de pessoas, porque a tipologia intraurbana, ele estratifica isso na cidade, na mancha urbana, faixas de A até K. Essas faixas de AK na cidade, elas representam melhores ou piores condições de vida, e o estudo diz que as faixas de GAK são aquelas faixas de piores condições de vida na cidade, que é o nosso objeto, propriamente, de atuação dentro do programa Periferia Viva. Isso é só um exemplo, na prática, para quem não conhece o estudo, aqui a gente pegou a concentração urbana do Rio de Janeiro, como ele espacializa isso na cidade, e aí, de GAK, que são de baixas condições de vida a precárias condições de vida, são essas manchinhas vermelhas que a gente vai estar atuando com prioridade para o programa. E aí, em que consiste, gente, propriamente esse programa? Eu acho que essa é uma curiosidade, várias pessoas têm perguntado, enfim, detalhes sobre isso. Como eu falei, é um programa que está em pactuação final, mas esse é um modelo lógico que já está bem ajustado. E ele se baseia em dois elementos principais. Coordenação de ações. Essa é uma coisa que falta muito no poder público, seja ele em qualquer escala, qualquer esfera que seja. Então, a gente, desde o governo federal, desde essa distância que a gente tem da escala local, a gente precisa coordenar essas ações. E, para isso, a gente desenvolve dois arranjos. Um arranjo de ações federais coordenadas e outro arranjo de ações locais coordenadas. Para isso, a gente está definindo uma matriz de quatro eixos. Esses quatro eixos são os quatro eixos principais do programa, que vai ter um eixo fundante da infraestrutura urbana, que ele parte da eleição dessas componentes de infraestrutura como componentes principais, matrizes, para gerar as outras componentes de equipamentos sociais, fortalecimento social e comunitário, inovação e oportunidade. Esses quatro eixos geram ações específicas de cada um dos, hoje, 17 ministérios, por exemplo, que já estão pactuados. Ou seja, políticas da cultura, da saúde, da educação, que já fazem e já têm abrangência, já têm atuação para um território periférico, elas serão encaixadas nisso aqui. Isso vai formar uma espécie de cardápio, cardápio de possibilidades para que o território local possa definir o que são as prioridades para a atuação naquela realidade específica. Então, aqui, no governo federal, nós estaremos uma governança interministerial que é que vai produzir esse cardápio de ações, essa matriz de ações financiáveis. E aí, lá na ponta, na escala local, no território periférico, a gente vai fazer o quê? A gente vai financiar a instalação de um posto territorial e esse posto territorial vai ter uma equipe de assessoria técnica multidisciplinar e essa assessoria técnica vai ser justamente essa âncora que vai promover esse arranjo de assessorias técnicas, comunidades locais, esses agentes territoriais de base para definir a lógica do programa, quais daquelas matrizes, quais daqueles cardápios, daquele cardápio de ações, cabe, encaixa ali naquele território. Ninguém melhor que a assessoria técnica para fazer esse arranjo todo de sensibilidade para definir isso. Como é que ele define isso? Qual o produto disso? Como é que se faz na prática? Através do plano periferia viva. O plano periferia viva é esse produto que a assessoria técnica vai entregar para dizer como é que isso vai se estruturar nesse território periférico. Então, a coordenação dessas duas lógicas, local e federal, vai ser o arranjo principal do programa. Bom, aqui a gente tem alguns, só a conceituação do que a gente está entendendo, que é possível captar dentro das ações do governo federal para o programa periferia viva. Então, as intervenções clássicas de urbanização de assentamentos precários, que já são ações dentro do Ministério das Cidades, mas também aquelas ações de infraestrutura urbana e ambiental de periferias com esse objetivo de reduzir os riscos nesses territórios. Saneamento ambiental, melhoria da acessibilidade, mobilidade ativa, enfim, condições dignas de moradia, segurança de posse, enfim. Uma série de políticas, na verdade, que é o grande carro-chefe, o cardápio principal do Ministério das Cidades. A esse componente aqui se agregam muitas políticas do Ministério do Meio Ambiente também. Então, nesse eixo aqui do Periferia Viva, está basicamente incluso o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente. Os equipamentos sociais. Equipamentos sociais, a gente tem equipamentos sociais de saúde, de assistência social, de educação, mas a gente quer entender esses equipamentos sociais como ou comunitários, sejam eles novos equipamentos ou equipamentos requalificados, mas que a gente possa usá-los como âncoras desse simbolismo da presença do Estado também no território. De maneira que esses equipamentos possam ser instalados no território, seja de maneira autônoma, seja de maneira integrada, ou seja, equipamentos multifuncionais que propõem essa articulação e sejam âncora para a garantia do direito à cidade. Fortalecimento social e comunitário é um eixo bem importante, dialoga bastante com essa questão que eu tenho ressaltado aqui das potências, mas é a promoção de políticas, projetos e ações com o objetivo de garantir e ampliar o acesso da população das periferias aos direitos sociais. Fortalecer essas redes que já existem no território, as articulações desses agentes coletivos. A gente tem muitos programas clássicos do próprio governo federal que estimulam isso, por exemplo, os pontos de cultura, por exemplo, do Ministério da Cultura, estarão integrados dentro do Periferia Viva, mas também a gente tem proporcionado uma série de outras articulações com novos ministérios, como, por exemplo, direitos humanos, igualdade racial, mulheres, que têm políticas transversais e que a gente quer atuar de maneira coordenada quando dá intervenção base de infraestrutura. Por fim, o último eixo do programa Inovação e Oportunidade é aquele eixo motor dessa transformação socioeconômica, tecnológica e de visibilidade das periferias. A gente tem tido uma discussão muito grande com o Ministério da Ciência e Tecnologia, principalmente, para que a gente possa garantir, o Ministério do Trabalho também, condições de emprego, condições de oportunidades diferenciadas para essa população periférica, para que a gente não possa estar simplesmente oferecendo esses empregos tradicionais, que são importantes, mas que muitas vezes são taxados como subempregos para a população periférica que só tem acesso a esse tipo de emprego. Então, a gente está querendo fazer uma série de ações, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem uma linha específica, volumosa, de recursos para investimento nos territórios periféricos, para formação de hubs, por exemplo, de formação de programadores digitais nessa área, bem interessante. Isso aqui é uma coisa legal, talvez alguns de vocês já tenham visto, é um mapeamento, uma parte desse processo da caravana, está aberta na plataforma EDUS, é uma plataforma que a gente tem em parceria com a Agência de Cooperação Alemã, vinculada ao Ministério das Cidades, que a gente está cadastrando essas iniciativas periféricas do país. É um cadastro que está aberto, inclusive convido a quem quiser indicar a alguém da periferia que tem uma iniciativa potente, se cadastrar lá. E, enfim, entre várias perguntas, várias questões que a gente está fazendo, a gente está sempre colocando isso, quais são as carências e quais são as potências que essas iniciativas vislumbram nos seus territórios. Isso é importante por quê? Porque a gente vai calibrando a matriz de ações financiáveis do programa. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, nos eixos, a gente vai vendo onde tem brechas e onde tem oportunidades para a gente captar ações de outros ministérios para integrar o programa também. Vou falar aqui um pouquinho, mais em detalhe, sobre esse posto territorial. A gente falou da instalação necessariamente desse pontinho lá no território, como uma âncora para fazer esse trabalho da assessoria técnica. Então, a gente acha que, necessariamente, nessa intervenção de periferia, a gente precisa prever esse território como forma de criar vínculos, fortalecer esse tecido social local, compromisso e a presença do Estado com essa política intersetorial. Então, a gente está fazendo questão, batendo o pé da importância de instalar esses postos fisicamente para a gente garantir essa presença do Estado ali, a gente transformar isso, de fato, no símbolo. E como é que a gente vai fazer isso? Quem vai estar lá nesse posto, efetivamente? Quem vai estar lá nesse posto são organizações da sociedade civil. Essas organizações da sociedade civil serão, como eu já falei, a promotora desse serviço de assistência técnica, assistência à assessoria técnica, no território periférico. E quem serão essas assessorias técnicas? Vocês vão estar perguntando. Bom, a gente quer abranger o leque dessa assessoria técnica na área de desenvolvimento urbano, habitação de interesse social, trabalho social, desenvolvimento local, meio ambiente urbano, assistência jurídica, direitos humanos, economia solidária, e dentre tantas outras que tenham afinidade com esse tema e que possam fazer juiz aos requisitos previstos na pré-qualificação, que, como eu falei já ontem, o Ministério vai lançar. Então, nós iremos lançar um edital muito em breve para pré-qualificar as organizações da sociedade civil do Brasil que tenham interesse em trabalhar nesses postos territoriais de assistência técnica. Isso a gente entende como muito importante, porque quando a gente fizer esse financiamento para os estados, para os municípios, para tomarem recurso, para fazer o plano de periferia viva, a gente precisaria ter assistências técnicas que tenham uma qualidade mínima, pelo menos, na prestação desse serviço. Em que consiste esse plano periferia viva que eu tenho falado aqui para vocês? Bom, primeiro, ele parte de uma leitura macro de um território periférico, esse círculo em vermelho aí. O plano periferia viva, ele compõe cumulativamente três etapas. Primeiro, um plano de ação, subsequentemente, um projeto básico, e depois uma ação tática chamada periferia viva também. O plano de ação periferia viva é aquela parte, de fato, que vai fazer essa leitura técnica, técnica ou social, das potencialidades, das deficiências urbanísticas, sociais, fundiárias, e vai, sobretudo, estruturar uma estratégia para superar gradativamente essas deficiências, essas condições de vulnerabilidade e garantir o direito à cidade. Mas, fundamentalmente, ele vai definir, de forma integrada e transversal, quais são as ações prioritárias, quais são as intervenções urbanísticas e as políticas públicas necessárias para esse território. Então, é um plano bem global, vai definir-se o arranjo institucional. E esse plano de ação periferia viva vai definir uma área prioritária para se fazer uma intervenção de urbanização desse assentamento. Não é que toda a macro-área vai precisar ser urbanizada, mas uma área focal precisa de uma intervenção com prioridade. A essa área de intervenção com prioridade, o plano de ação vai elaborar um estudo preliminar de urbanização. Nesse estudo preliminar, que é o que conclui esse plano de ação periferia viva, a gente vai financiar também a elaboração de projetos básicos. Projetos básicos de urbanização para que a gente possa ter, de fato, esse plano possibilitar sair do papel e a gente executar, logo mais, financiar pelo Ministério das Cidades a execução de obras de urbanização. Outra coisa que é muito importante, é muito interessante, é que todo esse processo do plano de periferia viva, que se baseia em mobilização, ele mobiliza bastante, ele cria muitas redes, muita potencialidade, mas ele só seria mais um plano se o município, por exemplo, depois não conseguisse executar essa obra. Nós temos todo o interesse, na verdade, estamos fazendo essa tipologia aqui, justamente porque a gente quer financiar obras, precisa financiar obras e obras com mais qualidade. E aí, não é isso que a gente tem percebido nos municípios, nos tomadores. mas a gente acredita que é importante, nesse primeiro financiamento do plano de periferia viva, nesse primeiro trabalho de mobilização da assessoria técnica, a gente poder fazer uma ação tática para isso. Aproveitar todo esse processo de mobilização, aproveitar toda essa rede formada, essa articulação, e a gente permitir que fazer melhorias emergenciais, melhorias simbólicas, aproveitando aquele contexto todo de mobilização. Então, a ação tática também está incluída dentro desse primeiro financiamento do plano de periferia viva. Bom, na verdade, aqui é só uma distrinção, a gente destrincha um pouco o que compõe cada uma das etapas do plano de ação, do projeto básico e da ação tática. Mas acho que não, já falei para vocês. Por fim, eu mostrei a vocês todos aqueles quatro eixos, cada um expressado em uma cor, por exemplo. Mas, quando a gente implanta o periferia viva em um território periférico qualquer, ilustrativo aqui, a gente consegue promover o fortalecimento comunitário com a chegada dessas ações, como, por exemplo, ponto de cultura, turismo de, fomenta o turismo de base comunitária, uma ação que o Ministério da Educação está promovendo para as periferias, formação de professores em cultura de paz. Então, o periferia viva vai fomentar isso a partir dessas articulações de ações dos ministérios. A gente também vai articular a implementação com prioridade desses equipamentos sociais. OBS, por exemplo, creches, uma ação nova que está sendo pensada agora dentro do Ministério da Cultura, que é, de fato, a promoção de CELs e Minicel, que já teve outra hora, mas agora isso vai vir com mais força dentro do Ministério da Cultura, inclusive com financiamento do novo PAC. Então, a gente articula a implementação desses equipamentos sociais a partir das demandas de cada um desses territórios com mais assertividade. E a gente também pode possibilitar o financiamento de projetos e execução de obras de urbanização e assentamento precário, prevenção de risco, mobilidade e acessibilidade, por exemplo. E coordena ações e serviços mais diversos do governo federal, como formação de programadores periféricos, como eu já falei, ações de cozinhas comunitárias, conectividade. Na prática, isso aqui, por exemplo, é um dos cardápios escolhidos para um território periférico específico. E o que faz girar, o que faz coordenar todas essas ações é justamente o plano Periferia Viva, que é o motor que vai agregar todas essas políticas. Na prática, para finalizar, o Periferia Viva, na verdade, é um grande programa coordenador de ações na periferia. A gente consegue ter programas clássicos do governo federal, mas outras ações que estão em gestação pelo novo governo, fazer com que tudo isso chegue no território de maneira mais coordenada, temporalmente, financeiramente e, sobretudo, socialmente. Então, esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande xodó, na verdade, dentro da Secretaria de Periferias. E a gente espera muito em breve estar colocando isso na rua e contando com todos vocês que são de assessorias técnicas para mobilizar, para fomentar e criar uma nova história de intervenção nos territórios periféricos. Obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos